Vamos começar o programa trazendo pra você essa notícia aqui, tá? A gente sempre traz as notícias depois aqui no nosso programa. Às vezes você vê em outro portal também, não tem problema. Mas aqui no nosso programa eu sempre falo pra você. É um pouquinho mais exclusivo, tá? A gente tem uma equipe na rua de cinegrafista, repórter, que traz pra gente as principais informações aqui dos fatos que acontecem em nossa cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, em toda a região aqui, também no Brasil e no mundo, tá ok? E vamos trazer pra você agora essa notícia aqui, ó, de uma máquina da prefeitura que pegou fogo ali no Morro do Sabão, inclusive, assustou os moradores ao redor ali, tá ok? Mas a situação foi controlada, tá? O repórter Henrique da Silva foi lá, esteve lá, inclusive, e vai trazer pra gente todos os detalhes a partir de agora. Olha só. Já era hora do almoço, quando o fogo começou. Nas imagens, gravadas por moradores do bairro, podemos ver o desespero da população. Até uma mangueira foi utilizada para tentar conter as chamas. Mas nada adiantou. O fogo só foi controlado após a chegada dos bombeiros, mas, infelizmente, já tinha consumido boa parte da máquina. Jonathan é morador do bairro e estava ajudando os operários da Secretaria de Obras no momento em que uma criança gritou dizendo que a máquina estava pegando fogo. Tava eu, o motorista, a gente parou a máquina pra fazer o esquadrajamento do campinho. Pode ele arrancar as pedras que estão no canto lá, sabe? Aí, nesse momento, uma criança veio correndo, falando pra nós que a máquina estava pegando fogo. Ele tentou correr e apagar, mas não conseguiu. Foi o fogo do nada aí e consumiu a máquina inteira? Veio com o extintor tudo, a areia, a água, tudo, mas já não dava tempo mais. A moto niveladora, ainda muito nova, do ano de 2013, avaliada em 350 mil reais, trabalhava na manutenção deste campo de futebol na encosta do Morro do Sabão, quando o fogo começou e se espalhou rapidamente. As causas ainda são desconhecidas. Mas, segundo o secretário de obras José Panigada, a mais provável é que tenha ocorrido uma pane elétrica. Infelizmente, é uma perca total. Esse equipamento é o equipamento do ano 2013, uma máquina que estava com a manutenção toda em dia e veio a causar uma pane elétrica, onde veio a acontecer essa perca total nessa máquina aí. E essa máquina estava trabalhando aqui no momento, no campinho aqui do Morro do Sabão, né, Panigada? Uma obra importante também do município, né? Sim, essa máquina estava na zona rural, terminou a zona rural, veio aqui, e nós estávamos fazendo esses serviços para a molecada aqui nesse campinho. Daqui retornaria ao distrito de Conselheiro Zacarias. E aí, nesse intervalo, aconteceu essa pane elétrica, onde nós perdemos esse equipamento aí. Bom, por mais de tudo que aconteceu, felizmente ninguém ficou ferido, né? O pessoal conseguiu controlar o fogo, o corpo de bombeiros veio aqui e correu tudo bem, né? Agora só prejuízo material, né? É, graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, está tudo tranquilo, tudo certo. E o corpo de bombeiros, obrigado por ter dado essa força aí, esse apoio para a gente aqui, e não aconteceu nada com ninguém. Está todo mundo, graças a Deus, tranquilo aí. E aí, graças a Deus.